Olá meninos, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, ok? Estou com saudades, mas vamos lá, é momento de estudar. Vamos estudar o realismo, vamos lá? O realismo, né? Vamos lá, vamos iniciar. Olha gente, presta atenção, o realismo no Brasil foi entre 1881 a 1893, tá certo? Vai ser uma explicação sucinta, mas que de uma ótima compreensão, tá certo? Vamos lá, presta atenção. O contexto histórico lá na Europa ocorreu no século XIX, já aqui no Brasil foi no final do século XIX, certo? Ó, presta atenção, o realismo foi um dos principais movimentos artísticos do final do século XIX, certo? Tranquilo, né? Vamos lá. Com diversas formas de manifestação, a arte realista teve grande importância, tanto na Europa quanto no Brasil, certo pessoal? Presta atenção, presta atenção. O início do realismo lá na Europa foi com a obra famosa de Madame Bovary, né? Na França em 1857. Essa obra foi de Gustave Flambert, Gustave Flambert, certo? Engraçado, né? Vamos lá. Ó, gente, já o realismo aqui no Brasil, certo? Preste atenção. Foi iniciado com a obra de um senhor muito conhecido, que eu quero que vocês me digam, né? E ele escreveu essa obra aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Quem foi esse senhor que escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas? Hã? Quero saber. Quem foi? Olha ele aí. Quem é? Já ouviram falar? Machado de Assis, certo pessoal? Então, aqui no Brasil, voltando, aqui no Brasil, o realismo, né? O realismo aconteceu, né? Com a obra de Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Ok? Olha a imagem dela aí. Vamos lá? Os principais fatos históricos que permeiam o realismo são o evolucionismo, o comunismo, o determinismo, o positivismo, a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, a proclamação da República Brasileira, em 1889. Então, esses foram os principais fatos históricos, certo? Do realismo. Ok? Vamos lá? As principais características do realismo remetem uma oposição ao movimento artístico anterior, que foi o romantismo, certo? Nesse sentido, opondo-se à idealização amorosa, os realistas representavam figuras humanas profundas, que fugiam aos estereotipos de herói, da amada ou do vilão. Típicos de quem? Do romantismo, certo? Ó, dos românticos, ok? Tá no mesmo? Além disso, a perspectiva egocêntrica, muito comum na segunda geração do romantismo. Agora ela vem a ser substituída por quem, gente? Por um olhar mais objetivo, ou seja, o objetivismo, certo? Ó, presta atenção. No Brasil, no Brasil, o realismo, né, ele teve como principal representante quem? Machado de Assis, como eu já falei anteriormente, pra que vocês coloquem aí na cabecinha de vocês. Autor célebres de livros como Memórias Póstumas de Brascubas, Dom Casmurro, entre outros, certo, gente? E há também outros autores de destaque em terras nacionais, como a Luz de Azevedo, né? Como o autor do Mulato e o Curtiço, né? Romances considerados realistas, naturalistas, né? E também tem o Visconde de Taunet, né? Escritor da obra Inocência, certo, pessoal? Ó, presta atenção. Eu quero agora que vocês façam um resumo sobre o realismo, certo? Quem quiser, pode ir no livro, certo? Fazer uma pesquisa maior, entre as páginas 28 a 33. Mas assim, eu quero que vocês caprichem. Eu quero que vocês abordem todas as características, todos os fatos históricos. Eu quero que vocês falem bem de Machado de Assis, de Aloysio Azevedo, certo? Eu quero que vocês façam uma pesquisa bem legal, ok? Tchau, tchau e até a próxima. Fiquem com Deus!